Vem pra treinar, vem pra ficar tipo gostoso Eu vim só pra saber se tá duro Tudo bem? Com vocês? Tá de boa? Não, eu queria saber só se tá duro Fiquei te olhando de longe, você parece muito aquele negócio que tá ali Peraí, deixa eu pegar Você vai ver, ó Esse não parece você Não é você É por causa que os dois eu pegaria a face Você parece muito o Alter Você não acha que ela parece o Alter? Ó, dá pra pegar a face Comigo não tem essa garrafa aí É sua? Não, eu vou encher pra você Certeza? Absoluto Se você morrer desidratada, eu vou casar com quem? Tá tua pra ela aí, ó Vai matar a menina de sede Eu deixei meu celular aqui? Não? Vai fazer aí? Vou fazer Fazer, tranquilo, dígula Você é solteira? Sou solteira Como você arruma meu celular? Mexica esse negócio de assistência? Não É que tá faltando o seu número nele, tem como pôr? A gente conversar depois 11, 93 Ah, beleza A gente conversa lá sobre o Alter O que você achou?